Olá beleza Nico Carol e quem está falando no vídeo de hoje do canal uma super dica e você tem que ser rápido guardião Ok vamos visitar aqui o nosso muambeiro das galáxias o chur e você vai poder ter em suas mãos aí principalmente você que não jogou Destiny no ano 1 o melhor fuzil de fusão do jogo isso mesmo estou falando da infinidade portátil ela tem um pack de 100% automático pessoal isso mesmo fuzil de fusão 100% automático eu vou explicar rapidão olha só voodoo do jacu também era uma arma do ano 1 agora vamos comprar aqui em grama clássico de arma especial que vai possibilitar aí a chance de conseguir essa arma que é fantástica pessoal você pode torrar um esquadrão inteiro com essa infinidade portátil só tem um espaço para três né espaço nossa espaço para três então vamos lá pegar né quem sabe logo de cara eu não consigo aí a minha infinidade portátil tenho moeda para caramba vou gastar minhas moedas todas mas eu vou conseguir esse fuzil de fusão beleza vamos lá povo torçam por mim e logo de cara carlovi não pode ser só porque a Nikita que tá aí junto do cripto ar que manda esse cripto ar que é um safado vamos já destruir logo o resto vai nenhuma terra além e plano C mas galera o que eu queria eu consegui infinidade portátil para você guardião esse vídeo era para ter ido ao ar ontem não consegui colocar ele no ar ontem tá mas ainda dá tempo corram comprem em grama de arma especial lá no show desencripting e quem sabe você vai ter a mesma sorte que eu tô comemorando aqui com todo mundo de conseguir a arma dos sonhos pelo menos a minha arma dos sonhos tá pessoal ela é muito foda deixa eu comemorar aqui primeiro vou mostrar para vocês o porquê que ela é muito foda né não dá para equipar vamos dizer que para aqui aplicar ok vamos lá aqui está ela ela vem com 160 mas para crisol pessoal pouco importa ali o valor dela tá olha que sexy cara que delícia de arma de arma e ela pessoal vou mostrar para vocês mais um pouquinho tá essa arma é fantástica eu vou mostrar para vocês os perks dela Ok rapidão mas esse aqui é o que vai chamar mais atenção totalmente automático pessoal é fuzil de fusão com perk de totalmente automático faz ideia do que que é isso bom explicando um pouquinho do modo automático dela tá quando você evoluir ela ali quando você deixa ela cem por cento ali tá e aí que vai acontecer o primeiro tiro tá você vai ter que segurar vou tentar fazer o barulho aqui ó tá ligado e aí você depois do primeiro tiro segura o botão velho segura o botão ela descarrega todas as balas dela ali todas as rajadas de fusão ao mesmo tempo até esvaziar o carregador tá pessoal o primeiro tiro você vai tirar normalmente mas aí você não solta o botão segura segura que ela sai torrando tudo que tá pela frente vamos comemorar aqui com todo mundo vamos comemorar com o chefe do correio esse aqui tá paradão vamos comemorar com esse daqui também logo de primeira já peguei em finalidade portátil existe alguns gritos aí que você pode deixar ela desde o primeiro tiro automático tá eu gostaria de trazer o glitch para vocês aí mas eu não vou colocar o glitch para vocês tá veio nem adianta cobrar beleza é isso aí guardiões corram que o show já vai embora amanhã nico carlovi com vocês falou e aí e aí e aí